É isso aí, agora eu vou mandar a resposta pro meu amigo Léo Gadiolli da música Mamãe Não Quero Ter Playstation Agora a música aí Mamãe Não Quero Ter Nintendo Mamãe Não Quero Ter Nintendo Já cansei que ninguém me lembra E até memória tu não tem que comprar Não preciso jogar mais E Lash of Us é bom demais E a Nintendo vai ficar sem saco Papai Não Quero Ter Nintendo Eu já cansei dos minis erdos E até oito tenho que pagar Jogo antigo nem é pau PSN é animal Até o mentir no pastel é mais legal Eu não sou mestre pra gastar 300 pau Eu sou um jogo velho Isso é normal Eu sou mal para vocês Nem mais Zelda porque não me pegue em mim É tudo igual E eu tô aqui muito feliz com vocês Mamãe Não Quero Ter Nintendo Eu já cansei que game lento E essa porra não tem quadro cá Eu nem preciso ver canais Switch é ruim, play é demais E a Nintendo vai me processar E a Nintendo vai me processar Eu não sou mestre pra gastar 300 pau em jogo velho Isso é normal Eu sou mal para vocês Switch Proc só existe no gibi Só clickbait tem aqui Eu sinto pena de você É isso ai galera Quem curtiu ai essa resposta ao Léo Gadioli O nerd nintendista Um beijo e um abraço no coração Não levem ao lado mau ou levem foda-se Não to nem ai E é isso ai Quem tem maturidade para entender que isso é uma paródia Eu sou nintendista Quem não tem caguei É isso ai galera tamo junto Mamãe Não Quero Ter Nintendo Já cansei que game lento E até memória tudo tem que comprar Eu não preciso jogar mais Last of Us é bom demais E a Nintendo vai te processar Papai Não Quero Ter Nintendo Eu já cansei dos mimizentos E até online...